Fala aí pessoal do YouTube, aqui eu vou falar com vocês, é o Dragon Sproul. Nesse vídeo de hoje, quero passar para vocês a YouTube completo. Já para não começar, como seria influenciadores digitais de inteligência artificial? Pois é, já existem, mas só agora está criando forma. Já temos também imagem, texto, áudio e vídeo criados por inteligência artificial. Podendo sincronizar o rosto com eles. E nem na época do ViuTuber, tem vídeo aqui no canal inclusive. Qual vai ser o futuro das redes sociais? Vai ser a Youtubers? Não vai ser eu que vai dizer, e sim vocês. Fala aí pessoal do YouTube, aqui eu vou falar o Dragon Sproul. Vamos ver se a YouTube vai falar que nem minha voz aqui. Vamos ver se vai sair a boca também, nem psique, rosto, expressões, talvez. Bom, estou aqui no workflow, nesse workflow eu baixei da internet, eu baixei do próprio custom node de exemplo. Esse custom node é o Live Portátil, você pode baixar ele no GitHub. Bom, explicando aqui o processo desse custom node, é basicamente o seguinte. Tem a imagem que você vai fazer o upload, a imagem que você quer que reproduza no seu vídeo. Então o vídeo está aqui embaixo, então esse vídeo vai estar pegando suas expressões, sua fala. Você vai estar podendo reproduzir na imagem que você vai estar colocando aqui acima. Se sair parte do image multi, não é tão necessário, porque ela vai fazer essa divisão do seu vídeo original com o vídeo final. Então não é necessário, você pode pegar aqui e colocar já direto para o final. Se você quiser colocar um áudio também, você pode vir aqui no seu vídeo, puxar um node aqui, um nó do seu áudio e colocar aqui no vídeo combine. Por padrão, ele vem sem o áudio e por padrão, ele também tira essa parte do save output, então ele não está salvando. Eu coloquei aqui para true para salvar esse vídeo. Outra coisa também, para vocês ficarem espertos, é que nessa parte aqui do frame load, pode ser que tenha um valor. Você pode colocar zero para rodar o vídeo todo. Se você colocar 60 frames, vai ser 2 segundos em 30 fps. Basicamente é isso esse workflow, não é tão pesado assim também. É diferente do NMDIF, que pega muita GPU e nem roda no meu notebook. Esse daqui roda bem para mim. Antes de terminar, vou passar algumas dicas para vocês, tá? Não fica tão bom você colocar um vídeo de lado. Então nesse caso, eu coloquei por exemplo esse vídeo que eu já tinha feito, que eu tinha gravado. E de lado ele não fica bom, porque ele não consegue pegar realmente a boca, todas as expressões que tem no rosto. Enquanto nesse vídeo aqui de frente, ele já pega as expressões do rosto. Isso daqui, vocês podem ver que eu fiz em cartão também. Eu fiz em vários estilos e funcionou muito bem. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aqui, vai ajudar bastante. Eu tomo com uma meta de 50 likes para produzir mais conteúdos assim para vocês, tá? Então, valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho